É o seguinte, você que fica constrangida, tem falta de cabelo, sabe aquela falta mesmo, considerável? E olha, antigamente já conhecia esse produto, mas agora ele vem melhorado, né Paulinho? Exato, vem melhorado, quer dizer, de repente, mais uma vez, boa tarde pra você, aquela falha que você tem no cabelo, a chamada falha capilar, tem gente que tem, por exemplo, o cocoroco mais acentuado com falha. Chega a parecer mesmo o cabelo cabeludo, né? Tem mulheres que tem aquela dificuldade, porque tem pouquinho cabelo, então tem que ficar escondendo. Agora chegou o Instant Hair Plus, uma versão totalmente reformulada, ainda mais eficaz pra você que tá em casa. São polímeros que vão agregando aos fios mais densidade e você tem a sensação, o quê? De um cabelo preenchido. Vamos dar uma espiada nas imagens? Vamos, claro, olha lá. Dá uma olhada pra você ver como ele funciona, como é legal e depois o Juan que tá aqui, a gente vai demonstrar no Juan. Olha lá, tá vendo? Esse é um cocoroco, olha lá, eu chamo de cocoroco, né? É, que fica aquele... É o Santo Antônio. É, o Santo Antônio. Aí você passa, olha que diferença, olha que maravilha. Perfeito, né? Agora com fixador também. Olha aqui, ó, no caso do nosso querido Juan, dá uma olhada no cabelo dele, tá vendo, Kátia? Agora eu vou aplicar aqui, ó, ó que maravilha. Nossa, como é rápido! Olha lá, rapidinho, já chega no tom. E você disse que pode mergulhar e tudo, que ele fixa mais agora, né? Aí você quer, por exemplo, fazer uma coisa, acho que precisa de uma cor mais forte? Você faz, ó. Olha lá, vai misturando. Gente, olha isso! Olha que legal. Depois você vai passar o fixador. O fixador é importante pra quê, gente? Mas fica natural isso. É, olha que legal, Kátia. Gente, agora vai fixar. Agora vai fixar. Vai secar. Esse brilhinho que você tá vendo seca e aí você, inclusive, por exemplo, as pessoas podem tomar chuva, essa coisa toda aqui. Agora, gente, presta atenção. Você compra três frascos, eu mando pra você o fixador e mais o shampoo. Você pode pagar no cartão de crédito parcelado. Tem várias formas de pagamento, boleto bancário, mas tem que ligar agora. Você é uma das 15 primeiras pessoas, das 150 primeiras pessoas, pra descobrir essa promoção maravilhosa e desfrutar. 30, 40, 8, 4, 0, 0. 30, 40, 8, 4, 0, 0. Aproveite e peça já a sua inscrição de crédito. Show de bola, né? Maravilhoso. Maravilhoso, né? E tem o shampoo junto, né? Tem o shampoo.